Música Começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. E já está disponível em todo o Brasil a versão digital do cartão SUS. Isso significa mais facilidade para os usuários e para os profissionais da rede pública de saúde. O cartão SUS ganhou agora uma nova versão digital. A partir de seus aparelhos celulares, os usuários e os profissionais da rede pública vão poder buscar e trocar informações sobre o histórico de saúde dos pacientes. Basta baixar gratuitamente o aplicativo Cartão SUS Digital. O diretor do Departamento de Informática do SUS explica que a nova ferramenta vai desburocratizar e melhorar o atendimento aos pacientes que utilizam o SUS. Esse cartão facilita o acesso aos serviços de saúde. Na medida em que, se você for no atendimento num posto de saúde e depois for atendido numa UPA, por exemplo, se esses dois lugares estiverem informatizados, o profissional de saúde vai conseguir baixar um conjunto de informações relativas ao seu histórico e com isso prestar um atendimento mais eficiente e também, a gente acredita, mais humanizado. Os pacientes desta unidade básica de saúde de Brasília aprovaram a iniciativa. Eu acho que vai facilitar mais o atendimento, vai dar mais agilidade e também espero que dê um pouco mais de qualidade para a saúde pública. Com o aplicativo Cartão SUS, de casa, do trabalho ou da rua, você vai poder, pelo celular, adicionar informações sobre o controle da diabetes e hipertensão, adicionar contatos de emergência e, no futuro, até marcar consultas. O aplicativo já está disponível para smartphones com sistema Android. Em novembro, o cartão SUS digital também estará disponível para celulares iPhone e Windows Phone. O narguilé parece inofensivo, mas não é. Você sabia que uma pessoa que fuma esse cachimbo d'água por uma hora é como se ela estivesse inalando uma fumaça de 100 cigarros? Pois é, pensando nisso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária para alertar as pessoas sobre o risco desse consumo. Principalmente entre os jovens. Imagine ficar respirando uma fumaça de 100 cigarros por uma hora, mais ou menos. Se você acha essa ideia insuportável, saiba que essa fumaça corresponde a uma sessão de narguilé, que pode durar de 20 a 80 minutos. O Yuri fuma esse cachimbo há quatro anos, mas não acredita que esteja inalando tantas toxinas. Eu não concordo que ele é pior do que o cigarro, porque ele não tem o que o cigarro tem, alcatrão, essas outras substâncias que o cigarro tem, ele não tem. Como é utilizado um filtro de água antes que a fumaça do narguilé seja aspirada pelo fumante, o Yuri e muitas outras pessoas acreditam que esse tipo de fumo é inofensivo. Mas a Organização Mundial de Saúde aponta para justamente o contrário. O consumo do narguilé pode favorecer doenças cardíacas e respiratórias, tipos de câncer, como o de pulmão, boca, bexiga, leucemia, além de poder gerar dependência devido às altas doses de nicotina. Apesar do Brasil já ter alcançado resultados importantes no combate ao tabagismo, como a redução de mais de 30% no número de fumantes nos últimos nove anos, o consumo do narguilé preocupa. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, mais de 212 mil brasileiros admitem usar o cachimbo d'água. Dentre os homens, entre 18 e 24 anos, o percentual de fumantes de narguilé mais que dobrou nos últimos cinco anos, passando de 2,3% em 2008 para 5,5% em 2013. O resultado do levantamento comprova a grande preocupação do Ministério da Saúde. Os jovens são os maiores usuários do narguilé. Ele é muito mais agressivo do que o próprio cigarro. Portanto, chegar à informação de que uma sessão de narguilé equivale a 100 cigarros, ao uso de 100 cigarros, é decisivo para que os jovens possam se proteger, adultos possam largar o hábito do uso do narguilé e ter uma vida mais saudável. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba MinSaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.